É o barca na batida, neguinho, que é neguinho Ró, ró, não tem pano, o Kevin é foda, né? Me chamem do futuro da favela É o neguinho, o olho diesel Pana do Recife Ela só quer os criminosos, que gera a milhão Seu fogo na favela é Maria Bandidão Ela quer correr perigo, só senta pra ladrão De glock nesse dia, chama sua atenção Joga por bandido, que te leva a loucura Viaja nas maluquinhas, que é sem desviador Olha tu, bota a mão no chão, vai jogando essa bunda Que eu te conheço bem, e já sei da sua contunda Tu gosta de criminoso, tá xerica, pisca, então fica maluca Nós, nós, esse é meu bandido favorito Nós, esse é meu bandido favorito Nós, esse é meu bandido favorito Então sarra no pico, sarra no pico Esse é meu bandido favorito Então sarra no pico, sarra no pico Esse é meu bandido favorito Mas, esse é meu bandido favorito Então sarra no pico, sarra no pico Sarra no pico, sarra pirata Bota, 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 bota a mão no chão Que eu te conheço bem, e já sei da sua contunda Tu gosta de criminoso, tá xerica, pisca, então fica maluca Toma peruca, daqui eu tô de golpe e rádio na cintura Toma peruca, daqui eu tô de golpe e rádio na cintura Toma peruca, daqui eu tô de golpe e rádio na cintura Ai, quer vir no beat, você só lança hit DJ Willian Betola, meu DJ Ela só quer os criminoso, que gera a milhão Seu fogo na favela é Maria Bandidão Ela quer correr perigo, só senta pra ladrão De glock nesse dia, chega sua atenção Joga por bandido, que te leva a loucura Viajando as maluquinhas, que é sem desviador Olha tu, bota a mão no chão, vai jogando essa bunda Que eu te conheço bem, e já sei da sua contunda Tu gosta de criminoso, tá xerica, pisca, então fica maluca Nós, nós, esse é meu bandido favorito Nós, esse é meu bandido favorito Nós, esse é meu bandido favorito Então sarra no pico, sarra no pico Esse é meu bandido favorito Então sarra no pico, sarra no pico Esse é meu bandido favorito Nós, esse é meu bandido favorito Então sarra no pico, sarra no pico, sarra no pico Só pirata, bota, 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 bota a mão no chão, mão no chão Que eu te conheço bem e já sei da sua conta Tu gosta de crime, não sou tua xerega, pisca e tô feita maluca Toma peruca daqui, eu tô de golpe e rodinha na cintura Toma peruca daqui, eu tô de golpe e rodinha na cintura Toma peruca daqui, eu tô de golpe e rodinha na cintura Ai, quer vir no beat, cê só lança a hit Inscreva-se, canal DJ Uia, a mídia do momento Tchau